Fala aí galera, hoje começando aqui Tekken 8 no canal, quero agradecer o pessoal da Bandai Nango por o envio daqui para eu gravar esse conteúdo aqui em acesso antecipado para vocês. Então eu estou jogando aqui a versão do Playstation 5, mas o jogo também vai sair para o PC e para o Xbox Series XS. Então hoje a gente vai começar aqui a campanha principal do game. Galera, como eu estou em acesso antecipado, provavelmente nessa hora aqui vai dar um erro de servidor. Porque eu estou rodando o jogo antes dele lançar. Então a história do game chama O Despertar das Trevas. Então vamos embora. O capítulo 1 chama As Estrelas Malignas Colidem. Então vamos embora para jogar o comecinho da história. Para quem está perdido no Tekken, lá no menu tem 7 videozinhos explicando a história dos últimos 7 jogos. Então tem pequenos resumos para você que for jogar a história e quiser conferir. Aqui no canal eu acho que eu tenho a história do Tekken 7 completa em vídeo. E agora eu vou fazer a história do Tekken 8. Dos 6 para trás eu acho que não tem no canal, tá gente? Mas dos 7 para frente sim. Então vamos acompanhar aí. O jogo está muito bom, já joguei várias partidas multiplayer num teste que o pessoal da Bandai me convidou. E vamos lá. Mishima 8が消えたから半年. ようやくつかんだチャンスだ. ah 今日こそ世界の敵を打つ すべてはあいつにかかっている Se inscreva no canal. Oh claro, uma coisa muito tranquila Vizinho 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 O que você tem o seu corpo? O que você tem que serão em uma guerra? Vizinho Vizinho Você começou a fazer uma guerra que você estava fazendo Você está tudo Você está por ter que serão de Deus Você está por ter que serão de Deus Você está por ter que serão de Deus O pau vai comer mano E o pau vai O cara vai me Ó aqui ele tem algumas Ah meu Deus O que eu mais posso elogiar Galera até agora São os gráficos Os gráficos tão absurdos Ah meu Deus O que é isso Desviar Desviar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito melhor, que eu vou matar. Sim... Eu não quero ver quem do crime. Eu quero que você tenha poder de um poder para o que você tem. Então... Eu vou matar! Já vai começar? Então, Odin e o demônio agora. Vamos lá. Já começa numa batalha de Megazord. Pô, destruiu o prédio Nova York, mano. Vai ter um Kick Time Event pra isso? Vai ter um Kick Time Event. 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 Não consigo acertar. Acertei. Agora matou. Vai ter um Kick Time Event. 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 O que é que você quer dizer? É isso que você quer dizer. O que é que você quer dizer? Quem é que você quer dizer? Eu vou me dar mais de novo. A sua vida. O que você quer dizer? Você está me derrindo? A sua vida. Tchau, tchau. 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 Então, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Fight! Quero! Tiro! 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 Agora eu vou ouvir. Agora! Tiro! 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 E aí To하던 Toraw Eio da E o chiquitinha 10 E 0 10 8 7 na missão é um taquinho de vida ainda hein ah não acabou não nossa agora eu ia começar a pelar mais O que é isso? Tem que prestar muita atenção cara, ele perdeu um round e já era. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?